Olha essa turma, vem, vem todo mundo. Gente, o que é isso? Hoje ela sempre vem dançar com a gente, mas hoje ela veio pra mostrar. Alan Bras, deixa eu tirar um frente, querido. Sejam bem-vindos, deixa eu cumprimentar. Renata e ela é a... Regina. Regina, seja bem-vinda, menina. Você vai ficar aqui na frente. Meninos, a Renata já tá aqui. Pode vir também. Minhas meninas lindas, que também são muito... Tá todo mundo aí. Tá todo mundo aqui. Até você vem, a Bruna, a Tati, tudo. O negócio é o seguinte. A gente propôs aí um samba hoje, uma aula de samba, pra gente ir pro carnaval já com samba no pé. Com esse espírito gostoso, com essa energia que só vocês podem trazer aqui pra você bonita. E com essas lindezas. Menina, fala assim. Daqui a pouco você me conta como é que você cuida desse... Gente, é muito abdominal, peraí. É muito abdominal. Olha, tem gominho. Já chegou lá. Vamos lá. Você separou dois sambas daqueles? Preparei. Ah, fazer uma festa, né? Primeiro fazer uma festa. Vamos que ele esquenta, o pessoal que vai pular nos bloquinhos. Eu vou só olhar esse começo e eu vou deixar vocês darem o show. Precisa? Ah, precisa. Ah, eu vou ensinar o samba bem devagarinho. Você vai ensinar? Já dá pra você participar. Já dá pra eu participar? Confia em mim. Então tá bom. Quem vai vir sambar comigo? Cadê a Celeste? Cadê a Celeste? Vem, Celeste. Pode vir. Quem vai vir? Vai vir, vai vir. Tô sabendo que o Enéas deu uma chucadinha no pé. Toma aqui, meu querido, segure as minhas coisinhas. Vai, você não quer vir? Não, pra despedir, vai. Nossa, distensão. Ele vai pra as sérias. Tem uma distensão. Quem quer vir? Rogério quer vir? Também, Celeste. Pamela quer vir? Quem mais tá aí? Vem, Pamela. Jada quer vir? Não, nunca vou passar com vergonha. Então vamos lá. Vamos soltar o som, samba no pé. Aí ele vinho. Que isso, Jairinha? Arrasou. Pode vir minha bailarina. Vamos lá. Falar que lindezas. Então vamos lá. Como é que é o esquema hoje? Conta tudo. Eu trouxe três músicas. Uma música, um sambinha lento, pra todo mundo aprender. E depois um pouquinho mais acelerado, pra já entrar no clima mesmo do samba enredo. E depois eu vou soltar um samba daqueles, pra gente transpirar e se divertir um monte. Então vamos dançar e vamos falar, mas não daqui a pouco vai dar tempo. Vamos embora, vamos embora. Olha lá. Pode soltar. Aí. Pessoal de casa, você vai marcar assim, ó. É um pouquinho mais pra frente de esquerda. Ótimo, obrigado, Mori. Você vai marcar sua perna direita. A gente vai marcar, nós vamos marcar a perna esquerda, tudo bem? E você vai contar assim, ó. Um, dois. Um, dois. Em cada passinho, você vai marcar duas vezes. Então vai assim, ó. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Tudo bem? Ótimo. Agora, com todo esse charme, dá pra até andar um pouquinho pra frente, ó. Pra frente. Pra frente. E pra frente. E agora, vai voltando devagar. Carol Minhoto. Você é bonita. Olha o tamanho do seu mulher. E tá bonita. Agora esse mesmo, é... 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 Intimidadora. É muda. E agora você vai sambar de ladinho com a gente. Vem, vai. E vem comigo. Esse é só pra dar aquele quentadinho, ó. Tá só esquentando. Só esquentando. Vou pro lado. A mesma marcação. E vai sambando, e vem sambando. Vem comigo. E agora, mulheres. Vocês vão abrir um pouquinho mais os seus braços. Ficando cada vez mais elegantes. Os homens, vamos fazer assim comigo, ó. Ao invés da marcação da ponta do pé, os homens vão marcar o calcanhar. Calcanhar. Só os homens. As mulheres, ponta do pé. Tá. Ótimo. Você pode jogar um pouquinho mais o cabelo, que nem Carol Minhoto, com todo o seu charme. E agora vem sambando pra frente. E vem pra frente, e vem. E de Fernandes, vem. E vem comigo. E vai. E volta. E volta de costas. E vem sambando, vai. Olha a senhora. E vem comigo. E sambinha de lado, aquela mãozinha no quadril. Tá. Isso. Aí fingindo que você já está mais que adaptada, minha irmã. Já mais que sabe tudo. Pro outro lado. Pro outro lado, mesma coisa. Tá. Ariane Castro. Isso dói a batata da perna. É, bastante. E agora, samba de novo. E samba, e samba. E agora, samba pra frente agora, com todo aquele charme, com aqueles braços lindos. Tá. Regina. Regina, assim. Tá. Jéssica Monteiro. Tá com muita aqui hoje. Dá uma rodadinha, dá uma rodadinha, Regina. E vira tudo e vem. E vem sambando, vai. E vem sambando. Parece Mariana. E vem. E vem. E tá bonito, vem. E aquele de ladinho. Acho que já deu, não é não? Deu. Pegou. Eu acho que agora já dá pra tocar a segunda música. Todo mundo já aprendeu. Gente. E a audiência sobe. Com mulher bonita, meu filho. A audiência, vocês não sabem. Sobe. Sobe que é uma beleza. Vamos lá. Não, é verdade. E agora um sambinho um pouquinho mais rápido. E a mesma cadência, só que um pouquinho mais rápido. Tudo bem? Renata, tudo bem? É mais rápido. Regina, tudo bem? Bruna? Não pode tirar o salto, né? Não, nada de tirar o salto. Imagina. Dê salto, dê salto. Jamais. E agora, estude em peso, vamos falar com a gente. Tá bom. Pode soltar. Segunda música então, né? E aumenta um pouquinho mais. E vai. Pode aumentar. Tá bonito. Ótimo. Marcando do mesmo jeito. Tá. Aquele braço bonito, da caramba em outro. E vai. Você vê a gazeta. Que samba, que samba, e vai virando, e vai virando devagar. E tá bonito. Tá, te furtado. Chega mais. Aê, a gente. Devinho, arruma o lado, quero ver. Tá bonito, chega mais. E agora, com todo aquele charme, vem sambando. Vem de lado, de lado, de lado, de lado, de lado. Mãozinha no quadril. E vem. E tá bonito, tá bonito. Vamos lá, Regina. E a viradinha com a gente. E quatro. E três. E dois. Pra frente, Fernandes. Vem. E agora, minhadinho. Caramba, minhado. Como é que faz isso? É só o rio também? É só o rio também. É só o rio também. Só que aí vem pra frente, que todos charmezando. Que bonitinho. Vai de lado. Vai de lado. Tá bonito. Aê. E agora sim. E agora, pessoal, solta um pouquinho mais que eu acho que dá pra soltar, não? Tô meio. Todo mundo. Tô meio. Vai, pessoal. Chega mais. Eu acho que agora deu. Um pulinho. Tá bonito. Foi. Acho que deu, entendeu? Deu. Agora nós vamos pro samba, samba, samba. Cadê o Osvaldinho? Osvaldinho, vem me ajudar a prender o Nick. Já esquentou, né? Já consegui. Já consegui. É, eu coloquei ele pra dentro pra ele não cair. Porque ele ia cair com o samba, não dá. E sentou agora, hein? Pronto, já arrumei ele aqui atrás. Vamos lá. E agora vai. Nossa senhora. Ó, já tô sem... Olha. Quanto que é o tempo na avenida? Uma hora, né? Gente, não é brincadeira. Não. Até eu tô cansado. Olha lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora vai. Pode soltar. Ótimo. Vou ensinar assim, ó. Pisa, frente e volta. Ah, tentou ouvir. Qual é essa música do U2? É, conheço. Qual é essa música do U2? Pisa, frente e volta. Eu tava tentando reconhecer. E agora eu quero um patinho assim, ó. Pisa, cruza. Pisa, cruza. Pisa, suíça. O pessoal de casa pisa à sua direita e nós? Sua esquerda. Isso. Mais um pouquinho. Simbora. E vai. E vai. E a Angelina, tá vindo aí? Tá vindo, tá vindo, tá vindo? E agora, os braços assim, ó. O patinho continua. Repete. Se sente, se sente. E agora, pessoal. Samba no pé e samba no pé. Então, vim, cima. E abaixo, sambando. Agora segura. Estude abaixo, cima. Tá bonito. E agora, vim sambando de ladinho que eu ensinei. Muito bom. Volta de ladinho mesmo, ó. Tá bonito. E agora, repete, repete. Pro outro lado, devagar, caramba e outro. Cheguei, então. Alguém lembra disso aqui, ó? Pinta comigo. Pisa, cruza. Pisa, cruza. Onde? Pisa, cruza. Ah, tem um detalhe do braço, ó. Sobe. E pare devagar. Repete. E o braço. Pessoal, se sente, se sente. Se sente. Samba no pé, então. Estaba bonito, estaba bonito. E agora, pessoal. Vim, vem. Samba. E samba. E vem, e vem. De ladinho. Cheguei, então. E agora, pessoal. Tem uma viradinha. Vem. E quatro. E três. Vamos, Tati. Chega mais. Vamos, Tita. Vem. Tantinha de ladinho. Tantinha de ladinho. Chega mais. Gira, então. E agora, aquele patinho que você sabe. Cruza. Pisa, cruza. Pisa, cruza. Agora foi, hein? Agora foi. Vamos fazer uma brincadeira em São Carol? Tá. Vamos dividir essa turma? Tá. Então, você vai pra lá devagar? Vamos abrir aqui um corredor. Vamos abrir. Muito bem. Pessoal do estúdio, ajuda aí. De ladinho. De ladinho. Ó. Samba no pé. Agora vem. Agora vem. E tá bonito. Tá bonito. Tá bonito. E samba no pé. Cadê a viradinha? Pé. 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 E agora. Pode então. Beijinho. E diferente. Que tal? E agora, pessoal. Samba no pé com a gente. Samba no pé. Samba no pé. E se. E se. E se. E tá bonito. Tá bonito. Vamos, Regina. Vamos, Renata. Lusa. Mais um pouquinho. E vai. Amém, ó. Tá bonito. Alguém lembra disso aqui, ó? Pisa e cruza. E agora, aquele charme. Mais um. Tá bonito. Bate na palma da mão, KJ. Delícia. Isso aí, Carnaval. Isso aí, o nosso famoso samba. E agora, pisa e fica. Acho que derra. Ô, delícia. É boa, hein? Demais, né? Pois é, boa. Diretor, sei que estourei tudo que eu podia e que não podia, mas vamos colocar assim, ó. Pacheco, você tem aí um samba? Só pra, um segundinho, só pra essas duas maravilhosas, aqui na frente, daquela decidinha, aquele... Vamos, vamos. Então tá bom. Ó, eu só tenho alguns segundinhos, tá, meninas? Por favor, podem vir aqui na frente. Soltem o samba no pé que vocês vão fazer na avenida pra gente acompanhar. Tá tudo certo aí, Pacheco? Aê, sobe o samba, Pacheco. Manda a bola, menina. Chegou o gaviões, é feita, a minha escola vai emocionar. Um bando de loucos, explana de nação, quem dá as cartas é o farangão. Vem cima a bola! Chegou o gaviões, é feita, a minha escola vai emocionar. Vou chegar o fiel, um bando de loucos, explana de nação, quem dá as cartas é o farangão. Vem cima! Vou ter um fiel sentimento no meu coração. Aê! Ó, ficaríamos aqui a tarde inteira, mas as meninas também têm que descansar, não é verdade? Hoje tem avenida, amanhã tem avenida, negócio tamanho não. Vamos ficar aqui, ó, vem pra cá. Renata, Regina, você vai sair em qual escola? Rosa de ouro. Rosa de ouro, que também vem com tudo. Que linda, que espetáculo, hein? Vou pedir só o Mickey, por favor, Enéas, Oswaldinho, só pras meninas passarem o contato delas. Enquanto os meninos pegam o Mickey, conta lá, Alain Brasil, onde é que a gente acha esse seu trabalho lindo? Ah, no site www.abroficial.com.br. Tem todos os nossos vídeos, nossos serviços lá. Ah, tem a fotinha da Regina, a fotinha também da Renata. Curitam lá a nossa página também no nosso Facebook, ABR Oficial. Estou com você e vocês comigo. É isso! Diga lá, Renata, conta seu Insta, convida todo mundo pro desfile. Renata, Reteruel. E o meu Facebook, Renata Teruel. Espero todo mundo torcendo pra Gaviões, meu pavilhão amanhã às 11. É isso, e agora a Regina, diga lá também, convide todo mundo pra Rosas de Ouro e dê o seu contato. Meu Insta, Insta Regina Silva, Regina com Y, Facebook, Regina com Y Silva. E que horas vai ser o desfile? As 15 pras 4 da manhã, é a penúltima escola, Rosas de Ouro. Amanhã também? Hoje? Na madrugada de sexta pra sábado. É hoje? É hoje. Menina, vai descansar, menina, tá aqui, tá vendo? Tá aqui, eu vou correr, eu vou correr. É, aí depois você dá uma descansadinha, tá? Ah, eu não sei, mas a ansiedade é muita, né? Acho que não dá tempo. Parabéns. Qualquer dia você vem contar pra gente como é que você mantém esses gominhos. Ah, pode ter. Gente, que delícia. Obrigada, viu? Amei, amei conhecê-las. Parabéns pelo trabalho. Alan Brasil. Obrigado. A gente trouxe em um estúdio com energia, que é isso que a gente precisa. Obrigada, um ótimo carnaval. E ó, boa sorte que eu não posso falar aquilo que a gente fala, entendeu? Aqui no ar. Beijo pra vocês, que delícia. Ai.